Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Thais, falador Camargo, aqui da Secretaria de Educação, do Departamento de Educação Especial. E hoje nós estamos aqui com o nosso segundo encontro com a professora Adriana. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher branca, de cabelos até o ombro, sou de pele clara, visto uma blusa preta e por cima um casaco vermelho com alguns pontinhos pretos. Atrás de mim tem um painel branco com o logo da Secretaria de Educação e o canal do professor. Então, hoje nós teremos nosso segundo momento, aqui com a professora Adriana da Lagaça, onde a professora vai falar sobre tecnologia assistiva. Então, lembrando, a professora Adriana é mestre em educação e ela é coordenadora do projeto de desempenho ocupacional de estudantes com deficiência da UFPR, que é o DOECD, né professora? E ainda é professora do curso de terapia ocupacional. Então, o nosso tema abordado hoje, nesse segundo momento, será sobre a tecnologia assistiva. Vou pedir aí que os professores que estão participando, né, aproveitem esse momento para fazer as perguntas para a professora Adriana, tanto no chat, quanto no link que os núcleos regionais de educação disponibilizaram para vocês aí durante a semana, né, nesses dias aí. Nosso terceiro momento será no dia 28 de outubro. Então, nesse terceiro momento vai ser uma roda de conversa com a professora Adriana, onde ela vai abordar essas dúvidas que vocês encaminharem hoje no chat e no link também. Então, professora Adriana, novamente, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fique à vontade. Estamos aqui bem felizes com a sua presença e aproveitando o máximo do seu conhecimento. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou a professora Adriana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura dos ombros, loiro, mas hoje eles estão presos num rabo de cavalo com uma franja. Eu visto uma roupa preta e, por cima, uma jaqueta jeans. Estou com o mesmo fundo do canal do professor e do estado do Paraná, que a professora Thaís já comentou. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia assistiva como recurso terapêutico. Então, eu fiz um recorte a partir do que a gente pode utilizar em sala de aula. Então, o nosso objetivo, ele não é de ensinar ninguém a fazer, de a gente sair comprando coisas, de começarmos a fazer. Hoje, apenas a gente iniciar uma conversa sobre o que podemos utilizar da comunicação, da tecnologia assistiva. E eu vou falar da comunicação alternativa também. Então, o que é a tecnologia assistiva, né, gente? É uma área do conhecimento, ela é interdisciplinar, então ela não é da terapêutica passional, ela não é do engenheiro. É uma equipe, o que seria mais interessante a gente trabalhar em equipe mesmo. Mas ela engloba dentro de produtos, recursos, estratégias, metodologias diferenciadas, práticas, enfim, uma série de questões. Mas o que é o objetivo? Promover a funcionalidade, a independência, a autonomia, minimizar algumas... Eu não gosto muito da incapacidade, aqui eu trouxe uma cópia do comitê de ajudas, né? Mas, assim, procurar potencializar as habilidades dos nossos estudantes e minimizar algumas dificuldades, tá? Então, o objetivo é autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, gente? Eu fiz um recorte, são muitos recursos, tá? Então, vamos falar um pouquinho da acessibilidade, comunicação alternativa e ampliada, as tecnologias de informação e comunicação, adaptações tanto no imobiliário, como no ambiente da sala de aula, como nos materiais, tá? E adequação postural, porque é muito necessário que os estudantes, no caso de vocês, né, professores, estejam adequadamente posicionados, porque senão a gente vai ter comprometido o desempenho ocupacional, né? Então, o que é acessibilidade? Eu trouxe aqui dois conceitos pra gente ampliar um pouco. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente acaba pensando em quê? Em roupa, né, em questões mais de estrutura física, né? Mas, a acessibilidade é tornar acessível, né, esse ambiente, permitir as possibilidades, potencializar as possibilidades das pessoas, né? O entendimento das ajudas técnicas, a utilização com espaços de segurança e autonomia. Então, eu também trouxe o conceito da NPR em 9050, né, que são as normas da BNT, onde fala da condição de segurança e autonomia. Então, qualquer pessoa tem que realizar, conseguir realizar todas as acessibilidades com segurança e autonomia. Total ou assistido. Então, pode ser que alguém precise de um auxílio. Pra essa acessibilidade, tem que proporcionar em todos os espaços, mobiliários, equipamentos, edificações, serviços, transportes, dispositivos. E o que a gente normalmente não lembra quando eu falo em acessibilidade, os meios de comunicação e informação. A gente acaba ficando muito nesse olhar de estrutura física. Para as pessoas que têm uma deficiência ou uma mobilidade reduzida. Então, não é apenas pessoas que têm uma deficiência, né, mas todas as pessoas que podem estar transitoriamente ou permanentemente com dificuldades de mobilidade. Então, a gente traz, assim, para falar brevemente sobre as barreiras, né. Então, a gente tem barreiras atitudinais, a gente tem as barreiras físicas e as barreiras de informação, tá. Porque muitas vezes essa informação que a gente quer passar para as pessoas, quer passar para o estudante, a gestão da escola, a comunicação, as notas. Agora, na pandemia, isso modificou um pouco, mas às vezes vem letra muito pequena, vem acima da altura do que uma pessoa cadeirante, estudante cadeirante pode ler. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E aqui eu vou ser os exemplos, tá. Porque não é a gente pensar em ter que reformar a sala de aula, vamos mudar. Às vezes, um vaso, às vezes uma placa mal posicionada. Eu gosto muito de falar nos lixos, né. Então, ali está o ambiente, mas o ambiente é acessível. Tem uma lata de lixo bem no meio, tem uma decoração, né. Tem a mesa do professor pelo qual o aluno não consegue passar. Então, para a gente pensar um pouco, né. Como que é o deslocamento desse ambiente? Como é o acesso desse estudante a esse ambiente? Eu gosto muito desse exemplo. Então, eu trouxe apenas um. Desculpa, ele cortou um pouquinho. Dos tapetes, né. Eu sempre entro e começo a olhar os tapetes, os capaços. Sempre tem na entrada da escola, enfim. Eles têm que ser embutidos, gente. Ou eles não podem ter mais de 5 milímetros. Porque a cadeira não passa. A pessoa que tem uma tipo da área de imobilidade, ela vai tropeçar. Se porventura a gente tiver um carpete ou até os capaços com uma felpa muito alta, ele não pode ser superior a 6 milímetros. Senão, a pessoa com certeza vai poder sofrer uma queda, vai inviabilizar a acessibilidade dela. E muitas vezes a gente vai ter que retirar, sim, dessas rotas, tá. Bom, a comunicação alternativa. Então, outro item que a gente vai falar um pouco hoje. A comunicação alternativa, ela tá crescendo muito. Então, os recursos, os softwares, os aplicativos, cada dia tem uma questão nova. Então, aqui a gente vai hoje falar rapidamente sobre o que existe e o que tem. Mas a gente sabe que esses webinários, eles são um trabalho inicial. A gente pretende continuar. A gente pretende fazer outras atividades. Vocês podem colocar as perguntas, como a professora Thais já orientou. Então, o que é comunicação alternativa e ampliada? É um termo, né, que é utilizado para definir outras formas de comunicação. Então, gente, gestos, sinais, expressões espaciais, uso de prancha de alfabeto, símbolos pictográficos, a gente já vai falar um pouquinho mais, até o uso de sistemas certificados, como o de leitura ocular, por exemplo, o TOB. Então, tem muitas questões. Tem alguns recursos que eles gravam as frases. Então, esse estudante pode apertar ou ter acionado pelo próprio professor ali frases sintetizadas. Então, quando que ela é comunicação alternativa? Quando que ela é ampliada? Então, a alternativa é o indivíduo que não apresenta outras formas de linguagem. Então, ele tem dificuldade para fazer gestos, ele tem dificuldade, a vocalização dele não é suficiente para troca. Então, a gente coloca a comunicação alternativa e ampliada. É quando há outros recursos, outras formas, né? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas questões. Um exemplo que eu gosto, claro que não é o caso de alunos de vocês, mas só para a gente pensar um pouco, né? A criança, ela se comunica antes de falar, tá? Ela se comunica, ela afonta, ela faz gestos, ela pega na mão do adulto quando ela já está andando e mostra o objeto ou vai lá e faz o adulto pegar o que ela quer. Então, a gente não pode pensar em comunicação com fala, né? Existe uma questão da ecolalia, por exemplo, tá? Que essa pessoa, ela vai repetir o que você fala. Então, você fala, oi, tudo bem? Ela fala, oi, tudo bem? Oi, como você está bonito, oi, como você está bonito? Então, a comunicação, ela é muito além da fala, tá? A gente se comunica de várias formas. E quem, por exemplo, pode se beneficiar da comunicação alternativa? Todas as pessoas que têm uma necessidade complexa de comunicação, tá? Pessoas de todas as idades, né? Se fala muito em comunicação alternativa a partir de tal idade, enfim, isso não existe mais. A gente pode, por quê? A comunicação alternativa, ela vai, ao estudar, ela vai estimular essa comunicação, essa linguagem, né? Adquirir essa linguagem. Então, ela não está mais necessita à humidade. Claro que a gente precisa pensar em algumas coisas. Então, como que a gente vai promover essa comunicação alternativa e ampliável? Então, a gente tem que pensar no nível de sofisticação da linguagem. Então, a gente tem o PECS, né? Que é um repositório, o Boardmaker, onde a gente vai encontrar muitos símbolos, letras. Porém, ele não conjuga verbo, ele não tem pronome, tá? Então, é pra usar, ou a gente utiliza, acaba utilizando mais. Pra quem tem uma dificuldade maior de estruturação, ou ainda não está completamente alfabetizado, ele tem uma linguagem muito mais simples, tá? A gente precisa pensar em equidade visual e percepção. Porque a gente precisa pensar no recurso, se vai ser uma prancha, se vai estar num pano inclinado, o tamanho desses símbolos, tá? Porque a pessoa, ela pode ter uma atividade visual, então a gente precisa pensar nisso. Habilidades cognitivas, perdão. Então, se esse usuário, ele compreende aquele símbolo, se aquele símbolo está no contexto dele, se ele ainda necessita, por exemplo, de usar objetos no concreto, se ele já entende miniaturas que representam aquilo que ele quer dizer, então não quer dizer, não necessariamente a gente vai entrar com símbolos. A gente pode, antes, necessitar de fotos, o próprio objeto, miniaturas desse objeto, a habilidade de fala atuais e futuras. Lembrando, a comunicação alternativa e ampliada, ela não substitui, tá? Ela estimula, ela está junto com a fala atual e as habilidades comunicativas adicionais, tá? Então, e quanto ao aprendizado? A comunicação alternativa e ampliada, ela favorece, ela é um meio facilitadora e de apoio a parceiros de comunicação, tá? Então, é claro que nós precisamos de parcerias, não basta só o estudante estar usando um recurso de comunicação alternativa. E quanto à alfabetização, né? Todo mundo tem dúvida, ah, mas vai substituir isso? Como é que eu vou alfabetizar se está usando os símbolos da comunicação alternativa? Esse curso, ele estimula a desenvolver, tá? Então, você, a alfabetização, o querer se comunicar, ele vai estimular, tá? Você, muitas pessoas que usam, passam de ser um comunicador passivo, que alguém falando por ela, a ser entendido, ser entendida, tá? Então, quem pode usar? A gente precisa de um tripé, tá? A gente precisa que todo mundo utilize, tá? Desde vocês professores, as terapeutas, como seria o meu caso, membros da família, demais comunidade escolar, a gente precisa que todo mundo faça uso de um recurso, porque senão, realmente, não vai ser efetivo para uma autonomia de comunicação desse estudante. Então, alguns recursos, sabe? Então, eu trago uma pergunta rapidinha, né? Que cada um pode pensar sobre isso. Você já se imaginou sem poder se comunicar? Não poder expressar seus desejos? Não poder pedir para ir para o banheiro? Você está com sede e não conseguiu se comunicar? Não poder fazer perguntas, comentários? Contar alguma coisa que aconteceu? Até responder àquela questão de conteúdo do professor. Não conseguir participar de uma conversa com os colegas. Então, imagina se a gente não conseguisse ser entendido ou entendida quando a gente usa gestos, enfim. Então, a comunicação alternativa, ela amplia isso. As pessoas conseguem entender. Daqui, eu já falei um pouco sobre isso. Muitas vezes, a pessoa se expressa e é um comunicador passivo, porque você faz a RAM e a pessoa percebe que ela não foi entendida, você não entendeu o que a pessoa está querendo comunicar, então, ela vem facilitar, não? Mas, para isso, a gente não vai, arbitrariamente, sair colocando prancha, escolhendo símbolos, não. A gente precisa conhecer. Lembra que na semana passada a gente falou um pouquinho disso? Eu preciso conhecer esse estudante. Eu preciso ter um computador, um laptop, bem posicionado. Muitas vezes, o campo visual do nosso estudante, ou ele é diferenciado, ou ele está mal posicionado. A precisão do acesso. Então, a gente precisa ter o máximo de certeza de que aquele símbolo, aquela letra, foi o que realmente aquele estudante quis selecionar. A gente não pode fazer essa comunicação alternativa, por exemplo, no mesmo período, começar e deixar pronta, porque tem a taxa de fadiga, a velocidade. Então, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que pode ajudar a realizar essa avaliação. Bom, então, a comunicação alternativa e ampliada, ela não é mágica, ela é construção. Não basta eu chegar hoje, recortar o símbolo, colocar numa prancha e vamos usar. Ela é um sinônimo, e ela também não é um sinônimo de prancha, como eu já falei. Aqui eu acabo falando um pouco mais de prancha, porque ela é baixo custo, a gente consegue fazer ela com mais facilidade do que comprar alguma questão de alto custo. Mas ela envolve um conjunto de ferramentas, né? Ela tem que estar num contexto, no cotidiano, não adianta colocar um símbolo que eu acho que aquele estudante quer utilizar e não tem nada a ver no dia a dia dele. Perceber essa linguagem oral, essa dificuldade, os sentidos, a interação, ela tem que promover uma interação. A comunicação, ela é além da fala, ela permite que eu seja entendido e permite trocas sociais. Então, os símbolos, eles podem ser gestos, vocalização, fotos, objetos, escrita. Os recursos podem ser prancha, podem ser comunicadores, um software, um aplicativo no celular. O iGaze, que eu trouxe uma forma, porque eu acho ele bastante interessante, quando a gente tem dúvida se foi aquilo que a pessoa quis se comunicar. Técnicas, eu posso apontar com a mão, eu posso usar ponteiras, até um rastreador de movimento ocular. E a estratégia, né, gente? De brincadeira, de conversa, então não vai usar só na sala de aula. Vai usar em casa, vai usar nas atividades de participação social, na hora do intervalo, na hora da educação física. Tem que ser, né, uma estratégia de todas as pessoas utilizando, sendo parceiros de comunicação com essa pessoa. Bom. Aqui, então, a gente tem o PECS, que ele tem símbolos. Ele tem símbolos, ele tem formas geométricas, ele tem letras, ele tem números. E eles são divididos em categorias, né? Social, pessoal, verbos, pessoas, perdão, adjetivo, substantivo, miscelânea. Então, a prancha, que é o recurso mais básico que a gente tem, ela também é montada ou colocada os símbolos numa ordem das frases. Porque eu não vou, por exemplo, utilizar querer eu banheiro. Então, ela também é eu, o verbo querer, e aí o substantivo, adjetivo, enfim. Então, as pranchas, elas podem construir, elas podem ser construídas desde objetos concretos, dependendo na questão de alfabetização, de linguagem, de entendimento cognitivo. Pode ser letras, símbolas, palavras, frases, números, enfim, é uma infinidade de recursos. Elas devem ser personalizadas, né? O que a gente, ao montar uma comunicação alternativa, um recurso mais adequado para o aluno X, não é a mesma coisa que para o aluno Y, tá? Não gosto muito dessa questão de pôr letra, mas para tentar elucidar um pouquinho. Então, elas são personalizadas, de acordo com a capacidade visual, cognitiva, motora, posicionamento do estudante que vai utilizar. Então, a pessoa, ela pode apontar, ela pode olhar, a gente pode fazer por varredura, o facilitador de comunicação pode apontar e a gente pode colocar dois símbolos de sim e não, para ter certeza que foi aquilo, que é aquela pessoa, que é usuária, está querendo, você comunicar, dizer para nós, interagir. Ela também é uma técnica, a gente precisa ver que técnica de seleção, tá? Então, há recursos de baixo custo, como eu estou dando exemplos aqui. Elas são uma maior acessibilidade, depende, elas demandam treinamento menos complexos do que o uso, de repente, de um computador, de um aplicativo, enfim. Elas podem ser feitas em prancha, painéis, elas podem ser feitas em carteira, quando a pessoa vai fazer uma compra, ela leva um dispositivo menor, ela pode estar em formato de cardápio, se essa pessoa tem uma capacidade de mudar as páginas, né? Todo mundo já imagina aí um cardápio de um restaurante, por exemplo, perdão. Pode ser produzido em papel, cartolina, papelão, então por que a gente dá muito desses exemplos? Porque às vezes é o que a gente mais tem ou mais consegue dentro da escola, ou até mesmo numa questão como, no meu caso, uma clínica, uma instituição que não tem recursos financeiros, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? A prancha, ela pode estar, inclusive, fixada na carteira, fixada na mesa de atividades, na prancha de atividades. Aqui a gente tem uma forma de fichário, que não é o melhor exemplo da figura ali, da menininha, mas ela está num outro plano, né? Num plano inclinado, que pode auxiliar no posicionamento desse nosso estudante, criar esse campo de visão. E agora, tem um sistema relativamente novo, que vem se falando muito em congressos, enfim, num sistema mais robusto de comunicação alternativa, que é o PODE. Por quê? Porque, como eu venho falando pra vocês, os símbolos, os depositórios de símbolos, enfim, eles não trazem, por exemplo, conjugação de verbo, eles não trazem pronome, conjugações, preposições, né? Então, ele é uma comunicação inicial, ele é uma comunicação restrita, muitas vezes, tá? Então, o PODE é um sistema robusto, né? Ele tem o plural, ele tem o tempo verbal, uma grande variedade de verbos, adjetivos, substantivos. Então, ele vem ampliar essa questão da comunicação alternativa ampliada. Então, aqui, por exemplo, a esquerda, o Eye Gaze, que é uma placa de acrílico, pode ser acrílico, pode ser, né? Tem que ser um material transparente e que você senta na frente desse estudante. Então, muitas vezes, se não entendeu a comunicação, se quer ter certeza, qualquer movimento até de olhar, quando você está na frente com essa questão transparente, com sim ou não, você consegue ter certeza. se foi aquilo, ah, você entendeu assim? Sim. Você quis dizer que quer ir ao banheiro? Não. Então, você consegue, muitas vezes, ter quase certeza daquilo que esse estudante quis comunicar. E aqui, a gente tem um exemplo aqui, num tablet, pode ser num computador, a gente tem alguns aplicativos no próprio celular, né? O Let Me Talk, por exemplo, eu gosto muito, porque você baixa no próprio celular e ele, você pode ir digitando, ele fala, né? Ou pode, ele tem os exemplos, ele tem os símbolos que podem ser utilizados. Então, às vezes, num recurso de um celular, você consegue a comunicação alternativa. Aqui, a gente tem um exemplo do Boardmaker, infelizmente, pra nós, né? Mas não pra empresa, ele precisa, ele não roda, ele roda num outro computador, mas ele não permite ser salvo a biblioteca de símbolos que ele tem, né? Então, a gente pode levar, por exemplo, o Boardmaker num outro computador, numa outra escola, montar as pranchas ou imprimir esses símbolos e depois montar, mas ele não permite que a gente armazene esses símbolos. Então, o último modelo é já um Boardmaker Talk, onde ele, além dos símbolos, ele também fala no selecionar esses símbolos, tá? E aí, a gente vai necessitar, né? De um computador que rode os CDs, né? Então, onde custar mais informações? Então, a gente tem aqui algumas páginas do Instagram, e tem muitos exemplos. Esse ComunicaTea, arroba pais, ele foi feito por pais, né? E tem filhos, ou são responsáveis por pessoas com TEA, mas ele tem muita opção, ele tem um drive muito completo. A gente tem do AC Coach, a gente tem da Miriam Pelossi. Miriam Pelossi é uma pesquisadora, terapeuta ocupacional do Rio de Janeiro, onde ela também tem muitos exemplos. O AC Forum e o site da Isaac Brasil. São onde vocês podem procurar mais sobre o assunto, e aí, na próxima web, a gente pode responder, se ainda persistir. Então, aqui a gente tem também os TICs, de tecnologia de informação e comunicação. A gente entende como TICs sistema, meios técnicos, né? Usados para informação, para auxiliar na comunicação. Então, eles têm uma tecnologia que interfere, medir o processo de informação e comunicação dos seres humanos, segundo Oliveira. Então, ele é um conjunto de recursos tecnológicos, né? Eles, por meio de muitas softwares, aplicativos, telecomunicação, automação, enfim, uma série de recursos, que, confesso para vocês, a gente está, né, tem mudado muito, tem saído muita coisa agora também na pandemia. Então, é algo que a gente precisa sempre estar pesquisando, sempre tem coisas novas para auxiliar cada vez mais essas pessoas que têm uma necessidade complexa de comunicação. As técnicas, né? Como é que a gente vai, então, escolher como vai ser essa questão? Então, a gente tem computadores, softwares, hardware, até adaptação física, por exemplo, né? Uma pulseira com peso, por exemplo. Mas por quê, né? Lembra que eu falei um pouquinho daquele estudante que tem uma movimentação involuntária? Então, às vezes, a gente faz uma adaptação muito simples, que é colocar no braço, na mão do eminante, né? Uma pulseira de imã, embaixo da folha, entre o caderno, uma prancha imantada. Então, ela vai atrair, né? E aí, diminui um pouco dessa movimentação involuntária. Desse nosso estudante, né? Uma ponteira de digitação. Aqui a gente tem uma gravura com adaptações nas mãos, em forma de ponteira. Com um teclado de colmeia, que a gente já falou um pouquinho, a mais passada também, que permite uma precisão maior, né? Dependendo dessa dificuldade motor. E outros exemplos. Então, vamos falar um pouquinho de adaptações também. Então, que adaptações são essas? Então, vamos falar um pouquinho do ambiente, do imobiliário, de sala de aula, dos materiais que a gente pode adaptar. Então, a adaptação, ela é um ramo da tecnologia assistiva, que pode, desde modificar uma tarefa, um método, o ambiente, promovendo o quê? A independência e a função do indivíduo. Essa minha comunicação, ela tem que ser funcional. Ela tem que permitir independência. Desde o adaptar também uma nova situação. Imagina essa pessoa que tem, então, uma dificuldade adquirida, e ela está num processo de se ajustar, de acomodar essa nova situação, de se adequar às atividades do cotidiano. Então, isso também é adaptar. Adaptação ambiental. Então, a gente já deu alguns exemplos aqui. Às vezes, tem um vaso no meio do caminho. Ou num corredor, onde vai passar um cadeirante, e precisa, como, por exemplo, na hora que termina a aula, todos os estudantes acabam saindo juntos. Então, o corredor, ele precisa ser mais largo. Isso tudo a gente vê lá na NBR, no nosso BNT, que a gente não vai se atender aqui. Mas, por exemplo, tem um vaso, tem lixeiras grandes, não permite que passe esse estudante cadeirante, ou aquele que tem uma dificuldade em mobilidade, mas todos os alunos que estão saindo de sala de aula. Ou, às vezes, eu preciso adicionar algo para facilitar esse ambiente, essa aprendizagem, essa interação. Tirar algo do lugar, mudar de lugar. Melhorar esse sistema de informação. Aqui, a gente trouxe algumas questões aqui. A questão da mobilidade, o desempenho de vida nesse contexto físico. A orientabilidade. As informações necessárias para o uso e para o acesso desse ambiente. A usabilidade. Então, a relação do indivíduo com aquele equipamento, com aquele imobiliário, com aquela carteira, com aquela cadeira da sala de aula, com o quanto eu estou perto ou longe do quadro, como está a iluminação da sala. Então, são séries de exemplos. Aqui, a gente trouxe muito rapidamente alguns exemplos de uma multiproficiência, por exemplo, ou alguém que tem um rebaixamento da acuidade visual, auditiva, na sequência. Preciso de iluminação brilhante, regulável, contraste. Então, se eu estou usando aqui um slide de fundo branco, eu preciso que as letras sejam em cores escuras. Se o azul, que está em torno dessa figura, à minha direita, ele é fraquinho. Então, se eu usasse a letra desse tom, dessa cor, pode ser que muitas pessoas não conseguissem visualizar, entender o que estava escrito. Desde indicadores, perdão, indicadores táteis, saída de voz. Muitas vezes, quando a gente tem alguém com baixa visão, ou cegos, e vai fazer uma fala, muitos esperem que a gente não use microfone. Por quê? Porque eles gostam, eles tentam olhar ou se aproximar dessa voz. E quando eu uso um microfone que tem saídas de caixas que não estão, que estão ao longo da sala, por exemplo, auditório, eles não sabem, muitas vezes, onde está a referência dessa pessoa. Há questões auditivas aqui, que também não me arrisco tanto a falar, não é a minha área, mas o importante é que tenha um acesso a mais. Nem sempre a gente vai ter uma colega, uma intérprete, ou a gente vai dominar a Libras. Então, às vezes, a gente tem que ter um recurso de papel e caneta, um outro recurso para somar essa questão de comunicação. Já estou aqui defendendo também a presença de mais intérpretes em sala de aula. A gente precisa muito, já estou falando aqui também com eles, eu preciso ampliar, eu não posso me dizer uma pessoa que trabalha com isso, que dá uma sensibilidade e eu não tenho uma formação para poder me comunicar. O ambiente, acho que a gente precisa na mobilidade, degraus, desníveis, porque a gente pensa muito em degrau, a gente não pensa em pequenos desníveis que acabam atrapalhando essa mobilidade. Organização do imobiliário, banheiro adaptado, banheiro adaptado não quer dizer colocar uma barra ao lado do vaso sanitário, ele precisa estar inteiro adaptado. Interruptores acessíveis, na altura, a gente fala muito em desenho universal, nós não vamos agora trocar todos os banheiros ou todos os imobiliários para aquele estudante ou para aquela, mas o desenho universal fala para que todas as pessoas consigam utilizar, consigam ter informação, consigam se comunicar. Então, tem alguns exemplos aqui de fechamento de porta, de maçaneta, a gente precisa de alavanca para que se essa pessoa não faz pronossupinação, por exemplo, ela consiga com o movimento, às vezes não é manual, às vezes é com cotovelo, às vezes é com queixo, ela consiga entrar, sair do leite. Adaptação do imobiliário, então a gente tem aqui o imobiliário escolar adequado, que está de acordo com as necessidades daquele estudante, para que a gente tenha um alinhamento e uma estabilidade postural, para que a gente melhore isso, melhorar a função de membros superiores, então eu preciso ter uma prancha de atividade, um imobiliário na altura peitoral, eu não posso nem ter mais alto porque eu vou sobrecarregar ombro, eu vou comprometer esse aprendizado e essa comunicação, e tudo isso vai o que? Melhorar o desempenho e o paciência nas atividades escolares, que é o que a gente quer. Então a gente tem um imobiliário aqui todo adaptado, dependendo das necessidades de cada pessoa. Aqui a gente tem um imobiliário de baixo custo, que ele é feito, claro que ele é para pouco uso, porque ele dura muito menos, mas ele é feito de campo de PVC, então às vezes a gente precisa adaptar, a gente precisa ter alguma coisa mais momentânea, ou que tenha, a gente vai conseguir, por exemplo, ter todas as carteiras adaptadas para que esse estudante possa estar no auditório, possa estar na educação física, então são acessos mais baratos, que muitas vezes a gente consegue ter acesso, então mesas, cadeiras, atividade, que muitas vezes não é muito o caso de vocês, porque eles trabalham no fundamental 2, mas aqui a gente traz também equipamentos para que a pessoa possa ficar em pé, mudar um pouco de decúbito da posição sentada, atividade no solo, então aqui a gente tem alguns exemplos, desde uma cadeira adaptada com essa prancha de atividade, eu acho muito importante a gente falar não só na altura dessa mesa de atividade, mas também que ela possa angular, por quê? Porque muitas vezes nós temos estudantes que não tem nenhum controle cervical, eles precisam de um adaptador de cabeça, então a gente precisa também mudar o ângulo dessa prancha de atividade, dessa carteira, enfim, seja qual que a gente esteja usando. Aqui a gente tem uma adaptação de imobiliário, então vários tipos aqui personalizados, então a gente pode ver que a esquerda, temos três tamanhos aqui de uma cadeira de posicionamento, para três pessoas diferentes, então pesos e alturas diferentes. Essa prancha, ela ou a mesa de atividade ou a carteira, enfim, ela precisa ser, a gente não pode ter um para cada um, então muitas vezes o aluno do período da manhã vai usar a mesma carteira do período da tarde, então ela precisa ser regulável. Aqui à direita nós temos uma foto de um parapódio que é possibilitar que esse estudante possa realizar também uma atividade em pé, ele é todo adaptado, ele tem cintos de segurança, dependendo muito da dificuldade desse estudante. Aqui a gente tem uma adaptação de imobiliário de lazer, então é uma foto que tem vários alunos em volta e uma gangorra, uma gangorra adaptada, de um lado está uma estudante utilizando a gangorra e do outro lado essa gangorra foi adaptada para caber uma cadeira de roda, por exemplo, então espaços de lazer, a educação física, na minha época falava recreio, agora acho que é intervalo, aqui também à direita nós temos uma foto de uma balança adaptada, então o parque as atividades de educação física elas também têm que ser adaptadas porque não é inclusão se esse estudante não participa de todas as atividades, a gente está deixando alguma coisa para trás, adaptação de materiais, então desde um engrossador de lápis, um adaptador da tesoura, uma ponteira, tudo isso em acordo com a necessidade do estudante, então por isso que a gente está falando aqui, não é algo que a gente vai sair reproduzindo agora, ah, eu vi um adaptador de lápis, então eu quero comprar, eu quero fazer, ah não, mas eu já acho que essa pulseira da ponteira é melhor, então a gente vai precisar conversar mais sobre isso, o nosso projeto ele está à disposição, nós estamos começando uma parceria para que a gente possa estar junto, então a gente tem aqui uma mola para fixação da caneta que a gente já falou um pouquinho em slides anteriores, a pulseira imantada, ela estabiliza mais essa mão, mais esse movimento involuntário, plano inclinado, enfim, e a gente também vai falar um pouco da adequação postural, tá, a gente na posição sentada e também a gente já descreveu ali um parapódio na posição em pé, eu sempre digo para estudantes meus, também nas palestras, enfim, um estudante, uma pessoa mal posicionada, ela tem já o seu desempenho ocupacional comprometido, ela já não vai conseguir desempenhar essa função com independência, tá, então a gente fala um pouco aqui que essas atividades escolares, elas são a grande maioria e o maior tempo da posição sentada, né, então a maioria desses dispositivos que a gente vai adaptar, né, ou tem já alguma coisa pronta no mercado, desde que a gente saiba que é adequado para aquela necessidade, tá, a adequação postural, então, no conjunto escolar postural, prestes essa terminologia, então, melhorar o desempenho nessa cadeira de roda ou nessa cadeira, né, porque temos muitos estudantes que não podem sair da cadeira de roda, a cadeira de roda faz todo o posicionamento desse aluno ou ele minimiza questões de tônus, tá, então tem algumas fotos que eu posso descrever aqui de assentos, encostos, assintos para segurança e posicionamento, tá, e a gente vai pensar o que, né, quando a gente tem uma adequação postural, a gente tem uma melhora na função respiratória, melhora uma função motora, digestiva, a gente alivia pontos de depressão, a gente reduz essa influência do tônus, que a gente já falou um pouco sobre isso, e a gente vai ter o que resultado? Uma melhora no aprendizado, uma atenção e uma concentração por maior parte do tempo, a gente facilita essa movimentação de membro superior, potencializa essa habilidade que esse estudante tenha, a gente promove postura e conforto, uma pessoa que está mal posicionada e não está confortável, a gente sabe que vai ter um nível de atenção e concentração muito menor, tá, pesquisas fisiológicas, a gente ampliar a visão e a função, tá, muitas vezes a gente, como eu já falei, vai ter que angular, vai ter que tirar daquele plano de carteira, por quê? a possibilidade visual ou o campo visual do nosso estudante é outra, e claro, uma aceitação social, que é importante para todo mundo, a tecnologia assistiva, ela dá independência, função, mas ela tem que ser aceita socialmente, né, uma criança, um adolescente, não vai querer usar algo feio, não vai querer usar algo que todo mundo vai ficar olhando, apontando, comentando, então, como que a gente sabe? Não, mas eu não sei, não tenho aqui um técnico, eu não sei se esse meu aluno está bem posicionado, esse meu estudante, né? Então, eu vou olhar de frente, quando eu fizer uma avaliação, eu vou olhar essa pessoa, como ela está sentada e posicionada de frente, eu vou olhar, aí eu vou olhar de forma sagital, de lado, aqui eu consigo perceber, a direita tem uma gravura, que não existe nenhuma dificuldade, por exemplo, está bem acomodado, o ângulo de joelho, de quadril, a coluna, e também, o que se fala muito pouco, uma visão de um olhar de pássaro, eu passo atrás da cadeira de roda, ou da cadeira que o meu aluno está sentado, e subo numa cadeira, então, eu vou ter uma visão, veja, aquela pessoa que eu achei que estava bem posicionada lateralmente, eu aqui percebo que não, ela vai desenvolver aqui um problema de coluna, tá? Então, ele não está bem posicionado, então, eu posso indicar, eu posso pedir ajuda, então, para o gestor da escola, e até mesmo aqui, na secretaria, no departamento de deficiência física e neuromotor. Então, a gente tem alguns exemplos de cadeira de roda, alguns exemplos adaptados de a própria cadeira, que não é a cadeira de roda, esse aluno consegue ser transportado, ou consegue se transportar ali. A gente tem encosto desde a cabeça, tá? A gente tem apoios laterais para quando há uma dificuldade de equilíbrio de tronco, a gente tem um desnível aqui para acomodar toda essa articulação de quadril, e aqui alguns exemplos, gente, de encosto, tá? Então, a gente traz aqui só um exemplo da adequação cultural, onde à esquerda a gente pode ver a ausência dessa adequação, à direita, essa adequação. Eu trago aqui todas essas figuras são da internet, né? Então, é de uso que a gente pode colocar no slide. A diferença do nosso, da nossa criança à esquerda, e ela é bem posicionada à direita. Eu ainda falo, olha a expressão facial de participação e comunicação que ela tem, né? Então, aqui eu trago uma mensagem final que a gente pode pensar para o próximo no webinário. Para onde vão, a bafalda, né? Falando para a professora, para onde vão nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos, quando as pessoas não entendem o que a gente quer dizer, quando a gente não consegue expressar que a gente adquiriu aquela aprendizagem, aquele conteúdo. Então, isso está muito presente para os professores de apoio, e aqui a gente agradece. Eu gosto de usar essa foto para a gente ver, né? Que por mais que a gente olhe e olhe e dizem, não, está adaptado o material, está adaptado, essa carteira está em um nível muito superior, esses braços precisavam ser tirados da linha, da bancadeira ou subir e abaixar um pouco na altura desse estudante. Então, a gente tem um encontro marcado aí no dia 28, vamos falar dessas contribuições ao contexto escolar, a nossa ordem de conversa, espero que vocês mandem dúvidas, comentários, para que a gente possa conversar. Aqui eu trouxe também os colaboradores, nossos estudantes, extensionistas da universidade e as referências e depois a gente folha também mediante as dúvidas, trazer novos materiais, enfim, disponibilizar mais coisas, então, claro que é muito conteúdo, né? Para um espaço de tempo pequeno, mas é só um primeiro contato, né? Só, na verdade, o que temos, o que podemos fazer para continuar nossa parceria, era isso. Então, nós agradecemos a professora Adriana por estar aqui com a gente, nesse segundo encontro, temos aí já o nosso terceiro encontro marcado, professora, dia 28, onde a professora irá responder as dúvidas, algumas perguntas referentes ao tema, referente à nossa temática, que é a área da deficiência física, questão de adaptação, de tecnologia assistiva, comunicação alternativa, sempre pensando nesse estudante em sala de aula, na sala de recurso multifuncional, o estudante que está matriculado na nossa rede pública estadual. Então, professora Adriana, nos encontramos de novo daqui um dia, agradecemos a sua presença aqui, e dia 28 estaremos aqui firmes e fortes, vamos aproveitar e perguntar tudo o que a gente tem dúvida para a professora Adriana, e já pensarmos no trabalho do ano que vem, vamos aproveitar essa parceria com a universidade. Então, muito obrigada, até mais. e aí e aí e aí Obrigado.